Então, meus queridos, olha só, a coisa mais fácil que tem hoje, pessoal, é criar um canal Dark. Se tu for aqui no YouTube e pesquisar como fazer um canal Dark do zero, passo a passo, vai ter um monte de tutorial, até ensinando a fazer uma edição cinematográfica de Hollywood. Pessoal, coisa mais simples que tem, fácil e rápido. Agora, ganhar dinheiro rápido com o canal Dark, meus queridos, são poucos que têm essa informação. Por quê? Porque a maioria, pessoal, está na bolha, está dentro da bolha. E a gente precisa sair da bolha. Por que eu falo? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque tem muito canal Dark que está estagnado. A pessoa acaba criando um canal Dark, onde vai ter muito conteúdo ali na fila, e a pessoa não vai sair do lugar. Eu vou ensinar uma técnica para os amigos e as amigas aqui nesse vídeo de graça. Uma das técnicas que a gente faz para descobrir se a gente consegue ganhar dinheiro rápido com aquele canal Dark ou não. Por quê? Vocês vão entender aqui nesse vídeo. Com essa técnica, você consegue, já na primeira semana, inclusive, é uma técnica que os grandes milionários do canal Dark fazem. E por isso que eles ganham dinheiro muito rápido, com dois, três vídeos. E é uma das técnicas que eu ensino para os meus mentorados e alunos também. E por isso que eles têm resultado rápido. Porque a gente precisa sair da bolha. Não basta só criar um canal Dark. Tu precisa saber como, de fato, ganhar dinheiro rápido com o canal Dark. Depois do nosso café Dark, aí sim, eu vou direto para a tela do meu note e vou mostrar essa técnica para os amigos inédita e de graça. Só um pouquinho, peraí. Então, meus queridos, já estou aqui na tela do meu note para o vídeo não ficar longo demais. Olha só como que a gente faz, pessoal, para ganhar dinheiro rápido hoje com o canal Dark. Como que os grandes, maiores, milionários de canal Dark fazem hoje. Olha só, pessoal, ninguém se dá conta. A gente precisa, antes de criar um canal Dark aqui no YouTube, fazer uma pesquisa de mercado. E aonde que a gente faz isso? No próprio YouTube. Isso é uma pesquisa que a gente tem que fazer, pessoal. Deixar de ser preguiçoso acima de tudo e correr atrás dessas informações. Não é? Eu sei que as pessoas têm ansiedade de querer ganhar dinheiro rápido com o canal Dark. Mas se tu não souber isso, não fizer isso, tu não vai sair do lugar. Tu vai entrar na fila, tu vai ser só mais uma pessoa dentro da bolha, tá? Então, olha só, como que a gente faz essa pesquisa, tá? Pesquisando pelas principais palavras-chave do nicho do canal Dark que o amigo e amiga escolheu para poder fazer aí, tá? Para poder ganhar dinheiro com a monetização, tá? Pessoal, eu estou dando de exemplo aqui o nicho sobre lei da atração. Vocês estão vendo aí que eu estou pesquisando aqui no português sobre lei da atração que envolva a palavra-chave também ali, dinheiro, tá? Eu digitei aqui, ó. Lei da atração, dinheiro, ó. Tem muita gente procurando aqui. O próprio YouTube me dá várias opções aqui de palavras-chave com lei da atração, dinheiro, ó. Lei da atração, dinheiro, urgente. Então, tu pode pegar todas as principais palavras-chave e fazer uma pesquisa de mercado. Olha como é que é essa técnica para a gente sair da bolha. Por exemplo, e olha só quais os canais que o YouTube me recomendou, pessoal. Olha só, me recomendou esse canal aqui, ó. TV Lei da Atração, tá? Eu acredito que isso aqui é música, é um canal de música, tá? Mas vamos ver aqui algum nicho falando aqui, ó. Ó, sobre lei da atração aqui, tá vendo? Ó, o canal Atraindo a Prosperidade. Ele me recomendou esse canal aqui. Me recomendou esse canal aqui, o Universalismo, que é um canal que eu acho que eu já mostrei aqui para os amigos aqui também, que também falam sobre dinheiro, lei da atração. E são canais DAX, tá? Onde a pessoa aqui, o dono do canal, o dono do canal, ele não aparece, tá? Qual outro canal que ele me recomendou aqui? Vamos ver aqui, ó. Riqueza Quântica é um canal que ele me recomendou. Então, por aqui eu consigo ver se o canal está estagnado, se tem muito conteúdo na fila ou não. Se já existe muito canal que fala sobre lei da atração. Aqui no Brasil, pessoal, olha só. Por enquanto, está aparecendo só esses canais que seriam os principais canais sobre lei da atração hoje aqui no Brasil, tá? Eu acredito que não tem muito canal hoje fazendo isso aqui no Brasil. Daria para fazer no Brasil. Tanto que eu vou mostrar para os amigos aqui como que tu vai pegar esse conteúdo e fazer para dar certo. Porque no YouTube aqui nada se cria, tudo se copia. Eu já falei isso aqui para os amigos. O canal Dark não se cria, se copia, tá? A gente precisa saber modelar esses canais como o pessoal está fazendo lá fora na gringa, tá? Para o vídeo não ficar longo demais, pessoal, como é que eu faço para descobrir, para sair da bolha? Olha só, eu peguei a palavra-chave, lei da atração, dinheiro, e vou traduzir, por exemplo. Ah, eu vou escolher um país lá da Europa, Jonathan. Um país lá da Europa, Polônia. Escolhi a Polônia. Eu vou traduzir para o polonês a palavra lei da atração, dinheiro. Olha só, eu vou copiar toda a palavra traduzida. Vou vir aqui no YouTube. Olha só, vou colar aqui e vou pedir para pesquisar. Simples assim, pessoal. E aí tu vai saber se já tem muito conteúdo lá na Polônia falando sobre lei da atração. Porque eu traduzi aqui, tá vendo a palavra-chave para fazer a pesquisa. Olha só, eu coloquei aqui em polonês. E olha só os canais que ele está me passando aqui primeiramente. Está me passando aqui canais dos Estados Unidos, ó. Eu não achei nenhum da Polônia aqui. Olha só, achei um da Polônia aqui, ó. Que provavelmente está falando sobre lei da atração, ó. Um vídeo de cinco meses atrás. Ó, aqui é o mesmo canal, tá vendo, ó. Os dois vídeos aqui, esses dois vídeos aqui. Vamos ver se tem mais vídeo aqui da Polônia. Olha só, da Polônia aqui. Mais um vídeo aqui, ó. De sete meses atrás. Vamos ver se tem mais algum vídeo da Polônia, ó. Tem mais um vídeo aqui da Polônia. Tá? Vamos descendo aqui para ver se tem mais conteúdo aqui da Polônia. Aqui tem um conteúdo, mas aqui parece que a pessoa aparece, ó. Ó, tá vendo, adorando o canal. Não é canal Dark. Tem que ver se é canal Dark, pessoal, também, entendeu? Entra no canal. Mas, a princípio, olha só, acabou. Ó, não, tem mais um aqui que é da Polônia, ó. Mas a pessoa aparece, tá vendo? Ó, esse aqui, ó. A pessoa aparece também. Quer dizer, ó. Se a gente for descendo aqui, por enquanto, pessoal, eu não... Praticamente não tem canal Dark na Polônia fazendo esse tipo de nicho. Lei da atração, dinheiro. É assim que se descobre, pessoal, sair da bolha. Para a gente ter um resultado rápido com o canal Dark. Por quê? Porque um dos maiores segredos hoje é oferta e demanda. Para quem chegou até aqui nesse vídeo, oferta e demanda é um dos principais segredos. Segredos hoje para a gente ter que ganhar dinheiro rápido com o canal Dark. Vamos iniciar aí com um, dois, três vídeos. Pelo que eu estou vendo aqui na Polônia, tem pouco conteúdo na Polônia sobre lei da atração. É um exemplo de nicho que eu estou dando aqui, tá? E aí, eu vou tentar... Eu vou escolher um outro país lá da Europa. Vou escolher aqui a França, tá? Eu já deixei até separado aqui os idiomas, tá? Para a gente poder ganhar tempo. Ó, eu vou pesquisar aqui no francês, tá vendo? Lei da atração, dinheiro no francês. Vamos ver se tem muito canal lá na França falando sobre lei da atração. Olha só, achei um aqui, ó, da França, de dois anos atrás, ó, lei da atração. Olha aqui, mais um, ó, falando do Bob Proctor, né? Sobre lei da atração, da França também. O idioma aí tu vê que é da França, ó. Vamos ver se tem mais. Não, esse aqui, ó, esse aqui já é um canal de música, mas é tipo assim, relaxante, tá? Quântica, música quântica. Não sei se é da França, tá? Mas é importante entrar nos canais, assistir os canais e ver se os canais realmente são da França, tá? Vamos ver se tem mais conteúdo aqui de lei da atração da França. Não, pessoal, olha só, olha só. Ó, esse aqui já é dos Estados Unidos e o camarada aparece. Quer dizer, até na França aqui, praticamente não tem conteúdo sobre lei da atração de canal Dark. Tá vendo? É um baita de um país, eu tô pesquisando isso aqui ao vivo e mozando para os amigos. Já sai da bolha, pega os canais e cria. Tudo, tipo assim, copia, na verdade, porque os canais já estão criados, essa que é a verdade. Pessoal, por exemplo, tá vendo? Olha só, pra quem chegou até aqui, esse canal aqui eu já mostrei aqui no meu canal do YouTube, tá? Esse aqui é um canal dos Estados Unidos que fala sobre lei da atração de dinheiro, tá? Eu coloquei aqui nos vídeos mais em alta. É o canal Infinity Possibles, tá vendo? Digita aqui no YouTube o nome do canal aqui, tá? Com a borboleta aqui. Ó, esse vídeo de quatro meses atrás é um vídeo da Katarina Ponder, que ela fala sobre lei da atração, tá? E é um canal Dark esse aqui. Por exemplo, se eu vim aqui no canal Universalismo, tá? Que é um canal do Brasil, ó, que eu já até pesquisei sobre lei da atração, aparece aqui no topo o vídeo dela, ó. A mesma Thumbnail. A mesma Thumbnail. Ali, tá vendo? A Thumbnail de 300 mil dólares, só que já convertida no câmbio pro real. Pessoal, um milhão e quinhentos mil reais. Ele copiou a Thumbnail também, pessoal. Ele modelou o mesmo canal. Olha só, o dinheiro entra muito rápido fazendo isso. Ele copiou até o título. Então, o que que tu tem que fazer? Fazer a mesma coisa que o canal Universalismo fez pra Polônia e pra França. Eu só tô dando de exemplo dois países. Quantos países tem na Europa? Pessoal, pesquisa na Austrália. Pesquisa na Nova Zelândia. Pesquisa lá no Reino Unido. Quantos países tem, entendeu? Nós temos que sair da bolha, tá, pessoal? Nós temos que sair da bolha. É assim que a gente faz. Antes de criar um canal Dark aqui, não adianta saber edição cinematográfica. Saber tudo, porque canal Dark é fácil de fazer. Essa aqui é a verdade, tá? O problema, o difícil é ganhar dinheiro. O difícil é fazer o básico. Essa aqui é a verdade, tá? E são canais milionários, porque tem essa questão da oferta e da demanda. Outra coisa, se os amigos forem escolher... Olha só, pra quem chegou até aqui. Se o Amiga e Amiga for escolher o nicho de espiritualidade, de religião, pesquisa a etnia daquele país. Por exemplo, eu tô aqui com um gráfico aberto aqui do Japão. Olha só, pra quem chegou até aqui, eu tô com um gráfico aberto do Japão, tá? Se eu criar um canal de oração da manhã, da tarde, da noite, por exemplo, um canal onde fala sobre Jesus, Deus no Japão, é bem provável que o meu canal não vá sair do lugar, ele vai estagnar. Porque no Japão é uma outra etnia, é uma outra cultura, é uma outra religião. Por exemplo, olha o gráfico aqui, tá vendo aqui o círculo? A maior parte ali, em cinza, segundo o gráfico, são pessoas que não têm religião, sem religião. Pessoas que são ateus lá no Japão. 62% da população, até a data de hoje, até a hora de hoje, são ateus, não têm religião. E a parte, segunda maior parte que tá em amarelo ali, do gráfico, do círculo, ó, é o budismo. 31% da população no Japão é budista. Então, olha só, é um baita do nicho. Pesquisa também lá no Japão, traduz budismo para o japonês e pesquisa pra ver se tem muito canal lá no Japão falando sobre budismo. Olha só, tô fazendo, ao vivo aqui, mostrando pros amigos uma possibilidade de tu tá criando também um nicho de budismo no Japão. Claro, vai ter muitos amigos agora querendo fazer canal de budismo no Japão, porque eu tô entregando aqui o caminho, tá? Mas pesquisa aqui na Google, né, os principais países onde o budismo é em alta. O budismo tem como a religião predominante. Pesquisa aqui no Google. Simples assim, meu irmão. Então, nós temos que pesquisar, meu querido e meu querido, sair da bolha, fazer uma pesquisa de mercado primeiro, antes de ganhar dinheiro com o canal Dark, tá? Essa é uma das principais técnicas. Tem outras técnicas, tá, pessoal? É pro vídeo não ficar longo, depois eu vou mostrar pros amigos. Quem é meu mentorado já tá sabendo. Ainda dá tempo do amigo e minha amiga ser a minha mentorada, meu mentorado aí, tá? Me procura, que eu vou tá encerrando depois. Eu não sei quando é que eu volto de novo, tá? Tá muito puxado pra mim, eu já falei em outros vídeos. Pessoal, por que que eu falo isso? Olha só, e no gráfico aqui, ó, que tá em azul, aquela parte em azul, céu, claro, olha só, só 1% que é cristianismo. Então, se eu criar um canal pra falar sobre Jesus, Deus, só 1% da população do Japão que vai assistir. Então, não compensa eu criar um canal de orações, né, de, por exemplo, orações de catolicismo, né, de santos, lá no Japão, porque é bem provável que eu não vá sair do lugar. Pode testar? Pode testar, tudo no YouTube, nós somos um laboratório acima de tudo, tudo é teste aqui no YouTube, mas é difícil sair do lugar, tá? Pela, porque nós, pela informação que nós temos aqui, é uma outra etnia, é uma outra cultura no Japão. Urrá! Vê os amigos e as amigas no próximo vídeo. Copicola, meu querido! Copicola, meu querido!